e bem-vindos ao canal território obscuro e aí galera obscura tudo beleza pessoal se inscreva no canal deixe um curtir aí tá para que o youtube possa subir meus vídeos aí tá bom ou é muito importante deixar um curtir aí no vídeo tá ajudar o canal crescer aí que eu posso trazer mais relatos para vocês tá bom e é o seguinte mandem nos comentários que tipo de relato que vocês querem é relato de lobisomem e outros tipos de assombrações tá mande aí no os comentários aí tiver algum relato pode mandar pelo e-mail que eu vou deixar a descrição vou deixar também a página no facebook tá para vocês acessarem e hoje eu vou contar um relato mandaram para mim aqui lobisomem branco na quaresma tá achei interessante porque a maioria dos relatos de lobisomem eles são um negros né ou senão pelo marrom escuro castanho e esse é um lobisomem branco tá bom então vamos ao relato e esse caso aconteceu com minha mãe quando ela tinha 15 anos e com meu tio quando ele tinha 14 anos ela conta esse acontecimento desde que eu e minhas irmãs éramos crianças minha mãe conta que na época do acontecido ela morava com meus avós num sítio no interior de piracaia em são paulo e meu tio nessa época falava muito palavrão e sombrava de coisas sobrenaturais por mais que chamassem a atenção dele ele continuava a falar então um dia na época de quaresma ela e meu tio foram buscar um saco de sal na casa de uma tia dela que morava alguns quilômetros do sítio do meu avô e quando chegaram na casa dessa tia eles ficaram conversando por muito tempo e quando foram embora já era noite pelo caminho meu tio continuava falar palavrão minha mãe conta que chamou atenção dele já que estavam na época de quaresma porém ele continuava quando eles atravessaram a porteira do sítio do meu avô eles viram perto de um ribeirão um bicho magro todo branco minha avó conta que a criatura tinha a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás e andava como se estivesse apoiada nos cotovelos tinha um rosto parecido com o de um cachorro só que muito feio as orelhas eram compridas e caídas caídas para frente de modo que pareciam se bater para baixo do rosto do bicho além disso o bicho parecia que fugava na hora ela pensou que era um bezerro e comentou com meu tio já que meu avô criava algumas cabeças de gato porém meu tio falou brincando é nada é um lobisomem na hora que disse isso o bicho levantou a cabeça e as orelhas começaram a se bater em mais alto uma contra a outra então eles viram que não era um bezerro e começaram a correr aos gritos em direção à casa do meu avô deixando o saco de sal caído no caminho minha mãe conta que chegou a olhar para trás e viu que o bicho caminhava na direção deles bater nas orelhas e com a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás na época a casa do meu avô era toda cercada de gravataí uma planta que tem folhas grossas e com espinhos para que os porcos não chegassem perto da casa meu tio com medo atravessou os gravataís desesperado enquanto minha mãe abria a porteira que dava acesso ao quintal da casa do meu avô ao chegarem na casa eles começaram a esmurrar a porta pedindo que abrisse depois que entraram meu tio não conseguia falar de tão assustado que estava minha mãe disse ao meu avô o que aconteceu meu avô então olhou pelo buraco da janela e falou que o bicho estava no quintal da casa pois minha mãe tinha deixado a porteira aberta então todos ficaram quietos e depois de alguns minutos escutaram um barulhão no poleiro das galinhas mas ninguém se atreveu a ver o que era a minha mãe conta que meu avô havia dito que o bicho era um lobisomem além disso ela conta que o pessoal mais velho da época comentava que quando o lobisomem era preto era um lobisomem vivo e quando era branco como que eles viram era um lobisomem morto bom e tá aí o relato pessoal eu achei muito interessante nunca tinha ouvido falar em lobisomem branco mas tá aí e tá certo e só se inscreva no canal deixe um curtir se tiver um relato mandem um e-mail que eu vou deixar na descrição bom e lembre-se tá chegando a quaresma época de lobisomem tchau 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 tchau